Aí meus amigos, respondi a pergunta de um amigo, o sódio clorido é o produto que é baseado no sal para derreter a neve, tá? Então o nome é sódio clorido, e o que vai no radiador para não congelar e também para não ferver é esse produto aqui, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade, então sal da neve aí, sódio clorido, nem sei como fala isso, e o que vai no radiador é esse daqui, tá bom? Então muito obrigado.